A caça, nós temos diferentes objetivos em relação à caça. Tem a caça em razão de conflito desse animal, por ele ter atacado uma resa, então a criação das pessoas, e com isso ele resolve que vai eliminar a onça em razão dessa questão. Então, eventualmente também tenha uma caça por medo do animal, considera-se que o animal está naquela redondeza, próximo àquela local, vão matar o animal para proteger os seres humanos, que também é uma balela isso. Na verdade, pouquíssimas vezes você tem ataque de onça a seres humanos, ela evita os seres humanos. Tem a caça com o objetivo de troféu, tem a caça com o objetivo de vender safári de caça, as pessoas irem caçar as onças, e com o objetivo também de retirada de produtos, pele, dente, etc., e esse produto ser comercializado. Qualquer um deles é nefasto, seja para o animal, o animal sofre durante a caçada, e a população, a conservação, sofre também, porque um animal tem uma baixa densidade, é um predador de topo, e qualquer indivíduo que seja retirado faz falta na natureza. Uma das argumentações que os caçadores fazem é a utilização da caça como instrumento de conservação. E isso daí pensando em que? A proposta básica era, se eu tenho animais para serem caçados, e eu tenho caçadores e dispostos a pagar para caçarem esses animais, o fazendeiro, o proprietário rural vai ter que manter áreas naturais para que isso possa acontecer, para que a caça possa acontecer. E com isso a caça seria um instrumento de conservação. A história contada dessa forma, simplista, parece lógica. Só que na hora que a gente parte da história contada para a prática real, ela não funciona dessa maneira. Na verdade, é um tiro-alvo, há dezenas de metros de distância onde o animal não teve chance alguma. Ele, na verdade, nem sabe o que o atingiu. Então, essa caça, na verdade, ela não está favorecendo o meio ambiente. Ela não favorece o meio ambiente porque eu precisaria de uma área imensa para ter populações naturais realmente vivendo de forma natural e o caçador retirando alguns desses indivíduos, para isso ser economicamente viável. Isso não é. Não favorece porque na hora que o caçador abate o indivíduo, ele privilegia os melhores indivíduos, os mais aptos, então ele está contribuindo contrário à população. Então, na hora que a gente realmente pega essa atividade de caça e conservação e vai destrinchar tudo o que tem por trás, nós conseguimos perceber que é uma falácia, que é uma mentira, mas é uma mentira que se busca contar e em vários locais se coloca caça e conservação, como se fossem interligados, quando, na verdade, eles são totalmente excludentes. A caça não contribui com a conservação, a caça contribui com maus tratos a animais, com a crueldade dos animais, com o extermínio das populações.